Vamos falar sobre o emocionante grande prêmio do Brasil de Fórmula 1. Depois de largar na décima colocação e diante de uma torcida em Sandecina no autódromo de Interlagos, Lewis Hamilton venceu um duelo de tirar o fôlego contra Max Verstappen na corrida deste domingo. Após receber a bandeirada final, o maior vencedor da história da categoria máxima do automobilismo mundial parou o seu carro, pediu uma bandeira do Brasil a um fiscal da prova e com a bandeira nas mãos ele provocou uma cena nostálgica em todos nós brasileiros ao repetir o gesto do tricampeão e o seu maior ídolo na Fórmula 1, Ayrton Senna. Com o fim de uma prova emocionante que marcou o retorno da Fórmula 1 no Brasil, após a ausência em 2020 devido a pandemia do coronavírus, torcedores foram à loucura com o desfecho da disputa. Seguindo a tradição local, tomaram conta da pista para acompanhar de perto a cerimônia do pódio. A vitória não foi suficiente para Hamilton superar Verstappen no campeonato de pilotos, mas o britânico reduziu a desvantagem para o rival de 21 para 14 pontos. A próxima etapa é a corrida do Catar, já neste próximo final de semana.